Bragança, Grã-Fundo 2019, ByTrack. A 14 de julho de 2019, vem sentir Bragança perto. O ambiente é espetacular, muita gente num percurso. Isto é lindo, adoro Bragança. São três distâncias. Grã-Fundo, Médio-Fundo e Mini-Fundo. Engatou, perfeito, muito bom. Em todas encontrarás paisagens de beleza ímpar. Que se confundem com as tradições e a simpatia das gentes transmonteras. Havia muita população a puxar por nós. Sentirás o conforto da presença de aldeias históricas, do Parque Natural de Montezinho e dos irreverentes caretos. Num encontro onde tudo acontece. Esperam-te subidas desafiantes. Aquela subida foi surpreendente, nem tanto palavras, inacreditável, mas foi muito bom. Paisagens inspiradoras e um ambiente único. Muito bonito, subida, baixada, paisagens preciosos. Convívio entre amigos e é uma vez que é até claro. Com um percurso totalmente renovado, vem conquistar o muro do Rio Sabor. A livello de melhor Grã-Fundo da Europa. Foi a minha primeira experiência e adorei. O circuito é espetacular. A 14 de julho de 2019, vai viver o encanto do Bragança Grã-Fundo. ByTrack. A aventura começa agora. A 14 de julho de 2019, vai viver o encanto do Bragança Grã-Fundo. A 14 de julho de 2019, vai viver o encanto do Bragança Grã-Fundo. A 14 de julho de 2019, vai viver o encanto do Bragança Grã-Fundo.